Onde era a tristeza se verá A lua não vai me honrar Como as almas brotavam A lua não vai me honrar E a chegada de cara O silêncio já acabou Com a minha grande festa Eu vou viver uma brincade Com a minha vida eu tenho Eu vou viver uma brincade Onde era a tristeza se verá E a tristeza se verá A lua não vai me honrar E a tristeza se verá E a chegada de cara O silêncio já acabou O silêncio já acabou E a tristeza se verá 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 Esse é o meu dia A minha posição, a minha decisão A minha nada festejar Um, dois, três, um Eu vou viver Uma dinada Que me amarei Eu vou viver Uma dinada Que me amarei Eu vou viver Uma dinada Que me amarei Eu vou viver Eu vou viver Uma dinada Que me amarei Eu vou viver No nome de Jesus Cadeias não caem por terra Até não se tem morte Misioneiros vão sair Anificando o nome do Senhor Eles vão declarar Eu e minha casa Serviremos ao ruim novo Com a força do meu amor Com a força do meu amor Com a força do meu amor Eu vou viver Uma dinada Que me amarei Eu venho Eu vou viver Uma dinada Eu vou viver Uma dinada Que me amarei Eu vou viver Uma dinada Eu... Te amarei Tu és a força do nosso amor, Senhor!